O que a gente encontrou lá? Primeiro a gente observou. E a gente já chegou com um mega sorriso recebendo a gente. Com muito carinho, muitas crianças, muito amor e muita coisa boa. E agora quem vai falar um pouquinho mais desse lugar maravilhoso, eu queria convidar duas pessoas. A Michele, a líder da comunidade. E a mulher e a presença dos moradores. Bom dia para todos. Como vocês puderam ver, a nossa comunidade é assim, unida para tudo. Na hora da dor, na hora da alegria, quando um precisa do outro, para receber todos como recebemos guerreiros. E estou aqui também para convidar todos que quiserem ir lá conhecer um pouquinho desse carinho e desse amor que a gente tem para oferecer para todos. Obrigada. Bom dia a todos, tá? Como já falaram, eu sou o André Luiz, estou lá na comunidade lá. E assim, a comunidade, ela estava endateando, agora está começando a andar. Se Deus quiser, a gente vai conseguir vários objetivos. Já conhecia a Natasha, pelo trabalho lá na Aleboa. A convidei no ano passado. Graças a Deus estão aí as minhas duas comunidades. Eu costumo dizer que a comunidade não é minha. É sua, é nossa. Eu gostava que sempreugão fez esse papel. O Mangue é sal, no belo Mangue, a vida flui com amor. O Mangue é sincronólogo! Quero sem armas Quero sem armas